Agora tá o Vibre! Vibre, é o que eu vou agora, tá? Vibre, é fai legal! 1 minuto, 1 minuto para começar 30 segundos, 30 segundos 30 segundos 5, 4, 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3,000 participantes de 42 países. Polícia maçlita, Polícia maçolina, a to é Zvranjica. A CIDADE NOVAR VLA SON VLA SON VLA SON VLA SON Eu não consigo, não consigo ouvir nada. Nada que é o problema. Pode falar contra mim e contra sílho. Eu não consigo, não consigo ouvir nada, nada que é o problema. Nada que é o problema. Vidao! 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 Dá-me se frio, Yuri! Boa aí, Gopi, Mati! I get up And nothing gets me down You gotta talk I see the fuck's all down Argo, argo, argo Baby, it's just how you feel You got to rock, roll And the punchiest You got to watch me on Dvije minute od starta Oh, argo, argo Who said that? Baby, how you feel You say you don't know Oh, I know You're too weird Can't you see me I'm not a party 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 11h15, a primeira maratona é sobre 10h15. A primeira maratona é sobre 10h15. Obrigado.